A gente vai ficar esperando, até quando? Paciência, Bi-han. O Liu Kang tá ocupado com outras coisas. Se ele estivesse aqui, o pai diria pra aguardarmos sem protestar. Mas ele se foi, e o Grão Mestre agora sou eu. Os ensinamentos não morreram com ele. Ainda devemos respeitá-los. Respeitá-los, sim. Às cegas, não. Não vamos abandonar a tradição. Saiba o seu lugar, Thomas. O pai acolheu você entre nós. Botou você dentro de casa. Mas seu sangue jamais será Lin Kuei. O Lord Liu Kang já pode vê-los. Já passou da hora. Shang Tsung está aqui, nas ruínas da fortaleza Ying. Os saca-almas dele já estão em construção. Tem que destruí-los e capturar Shang Tsung antes que alguém possa causar mal ao plano terreno. Nós trataremos disso já. E nós vamos com vocês. Vocês não são Lin Kuei. Só vão atrasar o nosso lado. Eu e o Raiden somos mais... Somos treinados de outro jeito. Demora anos para dominar a prática. Você e o Raiden têm minha total confiança. Mas devem ir pra outro lugar. Vão ao Wuxi. Os monges vão prepará-los para a guerra. O único jeito é saltar sobre os muros. Temos que achar um setor vulnerável para tentar pular o muro. Enfim, um adversário à altura. A vitória vai ser gloriosa. Glória? Lutamos pelo dever. Possuído pelo espírito do nosso pai, só escuto a voz dele. Devemos honrar a visão dele, Bihan. Ele não viu com clareza. Não percebeu nossa superioridade. Nós escolhemos defender o plano terreno quando poderíamos comandá-lo. Nosso clã não governa. Ele serve. Isso foi no passado. Será diferente no futuro. E aí É tudo começou. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Quando o menino ouvi histórias das batalhas contra vocês, achava que eram exageradas. Os seres terrenos logo vão saber de Vaiteros. Meu reino definha e vem aqui pra se alimentar. Fight! Que tolice! Sai! O que é isso? O que é isso? Hoje vocês vão ficar com fome. O que é isso? Recebemos a ordem de defender a fortaleza. Ninguém escapará de nós. Você é a cria de Quan Chi. Liu Kang falou sobre você. Eu queria mesmo a chance de combater sua magia das trevas. Fight! 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 Ninguém se preocupou à toa. Sua magia não impressiona. Sua magia não impressiona. Você não é tudo isso. Vocês dois estão bem? Estamos indo, irmão. Certo. Entro com gosto em combate, depois de tantos anos parado. Ficarei satisfeito após concluirmos nossa missão. Cuidado com o que estão manipulando. Não temos tempo para erros. Continuem trabalhando. Devo supervisionar a produção dos demais recepentes. Eu e Kui Liang vamos capturá-lo. Fique aqui. Não permita que ativem os saca-almas. Não permita que ativem os saca-almas. Luz com a bomba. Fique aqui. Fique aqui. Fique aqui. Fique aqui. Fique aqui. Os saca-almas vão ficar prontos a tempo, Quan Chi? Isso. Nossa benfeitora nos guiou com grande primor. Se o quebrarmos, vamos deter a construção. De acordo. Ah, os Lin Kuei. Estávamos esperando vocês. Avisaram para também esperar sua derrota. Só há um fim aqui. Vamos lá. 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 Seu fracasso era inevitável. Isso não será necessário O que posso oferecer, você não vai negar Se não for a sua rendição, eu não tenho interesse Fight A escolha é sua Eu posso dar sua liberdade A escolha é sua A escolha é sua Eu esperava um adversário melhor A escolha é sua Talvez agora queira considerar A minha oferta Como saberia o que julgo valioso Sequer sabe quem eu sou Eu sei que você deseja se libertar do controle de Liu Kang Para tornar seu clã mais poderoso Eu ofereço uma solução para isso Ignore ele Ele promete apenas corrupção Grão-Mestre, eu sei que você está se perguntando como confiar em alguém que nunca conheci Mas deveria estar se perguntando Será que há outra escolha? E você estava destinado a mais viver entre reis e não plebeus Mas desde antes de nascer Mas desde antes de nascer Conspiraram seriamente contra você Pois tinham medo do quão formidável poderia ser Eu sou sua salvação, Jansun Alícia-me E eu colocarei os reinos aos seus pés Quem é você? Impossível Meu reino e seu clã têm muito em comum Ambos sofremos com Liu Kang e a tirania dele Após dominar o plano terreno Você estará livre para tornar os Lin Kuei naquilo que você desejar Ihan, não escute Precisamos detê-los, não Silêncio, Kuai Liang Mas, irmão Obedeça o Crão-Mestre Acha que vence a guerra Os Saka-almas são letais, mas não o suficiente Você só pensa isso porque não entende o real propósito deles Elabore O Imperador Ying construiu esta fortaleza em um período turbulento do plano terreno Havia inimigos em todos os lados Ele montou um exército para proteger o Império E um segundo para proteger a si próprio no além Este é o Exército do Dragão de Ying Impressionante Mas a aula de História tem algum propósito? Estas estátuas foram construídas e encantadas pelos maiores magos da corte do Imperador São animadas por fragmentos de almas Uma vez vivas lutam sem cansar, sem nenhum remorso ou pena Como um aliado, você vai poder comandar vários batalhões Poucos no plano terreno poderiam resistir a Lin Kuei Como se atreva? O pai se reviraria no túmulo se visse isso? Era um velho, tolo e catuco Foi uma benção ele sofrer aquele acidente Eu tive razão em deixá-lo morrer Deixá-lo morrer? Você disse que tentou salvá-lo Mentir Você não conseguia e ainda não consegue encarar a verdade Nosso pai condenou os Lin Kuei à mediocridade Agora conquistaremos a glória Próxima Ele é muito espirituoso Vai ficar tagarelando? Vou fazer algo útil Esse ser terreno tem que ser neutralizado Fight Fight Pode ter corrompido o Bihan, mas eu sou imune a você. Nenhum de vocês está apto a isso. Não deixem o Kuai Liang escapar. Não deixem o Kuai Liang escapar. Não deixem o Kuai Liang. Não deixem o Kuai Liang. Não deixem o Kuai Liang. Você recusou a oferta de Shang Tsung. Presumo que o seu irmão a aceitou. O feiticeiro convenceu a abandonar o juramento. Ele sabe ser convencente, não é? Rejeitá-lo é um grande equívoco. O que é o Kuai Liang? 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 A maré continua a se procurar. Junte-se a nós. As suas conspirações falharão, eu garanto. Junte-se a nós. O equívoco é seu, exoterrano. O que você fez? Test your might. O que você fez? Ainda não terminei. Por mim queimar, você vai queimar no submundo. Fight! O que você fez? Tchau. Desisto ou queimarei o resto de você Sinta o ferrão Desisto ou queimarei o resto de você Não se apaga facilmente Espalhem-se! Temos que encontrá-lo! O que houve? Onde estava Ihan? Ele nos traiu. Estamos todos em perigo Deixou o pai morrer Abandonou o plano terreno Abriu mão da sanidade Sabia que o Ihan estava frustrado Mas nunca achei que ele poderia perder a razão assim Não podemos deixar a corrupção se espalhar Não importa como, eu te ajudarei Obrigado Não temos o mesmo sangue Mas nós somos irmãos Seus juramentos não tem valor Seu dever é seguir minhas ordens Não quando você trai os princípios Lin Kuei Não vamos sacrificá-los Para servir a sua ambição Não! 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 Uai Liang! Se afaste! Essa luta é minha Chega disso, irmão! Aceite o futuro! Não vou participar disso! Você perverteu o modo de vida Lin Kuei Fight! Fших! Fogámo Fogo Foda Fiorar Fogo Exato Fogámos Fogo Fogámos Fogo Fogo expert Fogo 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 Você despegou a nossa família e clã Você despegou a nossa família Você não é mais meu grão-mestre O que está fazendo? Quando expulsarem ele, você não vai virar grão-mestre? Você esqueceu de Cyrax e Sector A lealdade deles a Bihan é absoluta Eles aceitarão a corrupção ao invés de me seguir Temos que traçar um novo curso Um que honre o legado do nosso pai E que sirva ao plano terreno Ajude-me Não podemos deixá-lo aqui para ajudar o Shang Tsung Como você conseguiu isso, feiticeiro? A sua chegada é muito oportuna, Geras O que descobriu? Investiguei Shang Tsung no primeiro encontro dele com a benfeitura E fiz uma importante descoberta A essência vital dela Os cristais do tempo que a compõem Não pertencem a essa linha do tempo Não é desta linha? Como alguém de uma linha do tempo anterior poderia entrar nesta? Isso não pode acontecer Se não pode acontecer, então o que aconteceu? Não há mais linhas do tempo além das que vieram antes As evidências apontam a existência de uma segunda linha do tempo Que seria concomitante à nossa Duas linhas do tempo, lado a lado Avançando simultaneamente? Nem em um bilhão de vidas eu havia visto isso Mas isso não implica que a outra linha do tempo não seja real Não há dúvida de que A benfeitora de Shang Tsung veio de lá E quem é ela? Por que está aqui? De onde ela veio? São perguntas que precisamos responder Mas não agora, enquanto somos atacados Eu falarei com a Sindel Vou convencê-la a deixar o plano terreno Mostrando como a história está sendo manipulada Você precisará revelar a ela Que no passado você foi guardião do tempo A situação não me dá outra escolha Preciso da sua ajuda, Geras Para provar minhas alegações à Imperatriz Volte para casa, Lord Liu Kang Não deixarei ninguém passar Preciso ver sua majestade Ela deve cancelar o ataque ao plano terreno Ela escolheu ser imprudente Mas não ouve mais meus conselhos E duvido que vá escutar os seus A Imperatriz foi enganada Shang Tsung e o General Shao provocaram essa crise Como uma forma de roubar o trono dela General Shao? Eu sabia que ele escondia a verdade Mas juntar-se a Shang Tsung? Sabia que não era de confiança Se eu ainda fosse um gade, ele nunca teria respirado o mesmo ar que a Imperatriz Minhas fontes do palácio disseram que ele chegou do nada E ganhou a confiança da Imperatriz Ele ganhou a confiança tratando a doença da Princesa Milena Tragicamente, ela sofre da doença de Tarkat Tarkat? A Imperatriz deve estar fora de si Se Shang Tsung achou um tratamento, é claro que ela o acolheu Eu não falei isso a ninguém Confio que você, mais que todos, guardará este segredo Mas é claro Se isso chegar ao público, poderia destruir a Família Real Mimei A Imperatriz Sindel precisa da nossa ajuda Pode me acompanhar? A morte do Imperador Gerald E a dor causada à Imperatriz Sindel Sempre irão me assombrar Já falhei com a Família Real uma vez Não vai acontecer de novo Agora tudo faz sentido Meus contatos Ungadi disseram que os soldados do general estavam se posicionando Mesmo assim, eu não consigo entender O general Shao cometendo traição É o fruto de uma semente venenosa plantada por Shang Tsung Ele jogou com a vaidade do general, com os preconceitos dele Para convencê-lo de que só ele pode salvar a Exoterra Nós não o venceremos Há poucas Ungadi e meus condestáveis não são treinados para a guerra Saiba que eu também ajudarei na defesa da Imperatriz O que foi, motorista? Acho que vou precisar de ajuda Leve Liu Kang até o portal, Li Mei Ele não é bem-vindo na Exoterra Não vou apoiar o general, Reiko Nem o plano dele deslufar o trono Então não vai viver para ver o novo regime Eles nos cercaram Eu sou o protetor do plano terreno, Li Mei Conheço muito bem o combate Então vamos para a luta Devia ter se unido a nós Não aos condestáveis Suas habilidades Ungadi teriam ajudado Chega Elogios de traidores não são nada para mim Fight Que coisa Que coisa Eu acho que os soldados do Chão eram treinados. Você e seus cúmplices sofrerão o julgamento, Rei Ko. Devemos ir agora, os reforços estarão a caminho. Já se sabia da chegada dele. Renda-se ou você vai acabar se machucando. Deixe-nos passar, Tanya. A Imperatriz e a Família Real estão em perigo. Soubemos que Shang Tsung e o General Shao tramam contra eles. O General? Não vê que se trata de falácias? Novamente, você provou ser incapaz de proteger a Casa Real. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Seja mais esperta, princesa. Não, Milena. Eu a proíbo. É meu dever. Se eu não arriscar a minha vida pelo trono, eu não o mereço. Eu me lembro de lhe ensinar isso, princesa. Era só uma garotinha. Isso faz tempo. As coisas mudaram. Minha lealdade à sua família não mudou. Tem que confiar em mim como antes. Por favor, princesa, me ouça. Não devemos lutar. Milena. Perdoe-me, princesa. Mas não permitirei que você fira você mesma ou os outros. Fight. Eu vou ser feia d'altoza. Eu tenho um corpo superior. Somos todos vítimas da Tarkat. Graças a Argos. Obrigada. Estou em dívida com você. Não, majestade. Não pode haver dívidas entre amigos. Que bom que ela está segura e que nosso conflito terminou. Está em pausa. Não terminado. Limei conquistou minha afeição. Quanto a você, o futuro ainda dirá. Eu só quero a paz, vossa majestade. É por isso que você manda lacaios em missões secretas no meu império? Você provou ser o inimigo o qual eu sempre fui alertada que seria. Eu entendo a sua raiva. Mas eu tinha motivos para acreditar que Shang Tsung era uma ameaça para nós dois. Até saber ao certo, eu não queria te sobrecarregar com as minhas suspeitas. E agora? Elas se provaram verdade. Shang Tsung, Quan Chi, o general, eles conspiram contra nossos reinos. Uma acusação séria. Onde estão as provas? No laboratório de Shang Tsung. Se o que você encontrar lá não for convincente, eu entregarei o plano terreno sem lutar. Como me deixei enganar dessa forma? Shang Tsung se envolver em tamanha perversão consentida pelo general Shao? Eles não são quem eu pensei que fossem. Apesar dos meus esforços, nem o homem, nem o Quan Chi são quem deveriam ser. Eles não são sua responsabilidade. São exoterrâneos.